Gente, o Marlon Enes veio pra minha farofa, sabe? Tipo, foi inacreditável aquilo. Quando me ligaram falando assim, e é engraçado que as pessoas acham que eu contratei ele, eu não contratei. Não, então, a... Ah, vamos depois analisar as notícias. Bom. A... sabe a Bruna Vicente? Sei. Gente, a Bruna Vicente é das antigas também, né? Não, e aí a Bruna Vicente do nada vem falar comigo assim, Amiga, sabe o Marlon Enes? Aí eu falei, eu falei, sei. E ela falou assim, por que a gente não traz ele pra farofa? Eu falei assim, tá doida, menina. Eu lá tenho dinheiro pra pagar esse povo? Porque dólar, né, gente? Você já pensou? Ela, não, não, não. Ele é doido pra conhecer o Nordeste. Vou fazer essa ponte. E aí eu falei assim, ah, deixa pra lá, né? Quando veio, o cara tava aqui. Eu falei, não acredito. Ele veio mesmo. Ele veio. E curtiu. Ele veio. Não, ele assim, todos os gringos que vieram, pra você ter noção, não tem gringo que tá aqui até hoje. Não foi embora. Não foi embora. Tá aqui até hoje. Vai ficar. Você apaixonou. Vai ficar. Não, e aí quando eu vi assim, eu falei, cara, olha que... A proporção. Não, olha isso. E aí, das pessoas chegarem pra mim e me agradecendo, assim, de uma forma, os gringos inteiros falando assim, meu Deus, eu nunca vivi uma experiência dessa, sabe? Então, assim, isso é uma coisa que não tem preço, sabe? Não tem preço e essa coisa que as pessoas insistem em ficar comentando, colocando você pra baixo, colocando você não sei o quê, sabe? Não tem comparação com o que você vive, sabe? Eu acho que, olhando de fora, a minha opinião, tá? Eu acho que você tá até muito mais madura em relação a essas críticas. Que antes, você via uma de quem respondendo, você via uma de quem comprando essa briga e lá, 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 lá. Hoje, não se vê mais. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que quando as pessoas percebem essa mudança em você, essa calmaria, essa coisa toda, esse ano foi o ano que eu mais recebi amor nas minhas redes sociais. Mais, assim, mais, mais. Tipo, é porque eu percebi que eu tenho um público que gosta tanto ali de mim, que eu disse assim, cara, por que não tá com esse público, sabe? Focar nele, né? Por que não tá com esse público? E aí, esse público tá ali, a gente tem uma central no Telegram que eu falo todos os dias, sabe? Eu encontro minhas seguidoras, parece que são amigas, que a gente se comunica todos os dias, sabe? Então, assim, quando eu comecei a ver... Cara, tem muita gente que me ama, que tá aqui porque me ama, que tá aqui porque quer ver eu produzindo e não sei o quê. Então, assim, são essas pessoas, sabe? E aí, foi o ano que eu mais recebi amor na internet. Então, sabe aquela história assim? Ai, não existe amor em SP, sabe? Tipo, existe amor na internet, sabe? É só você ir ali naquelas pessoas que estão ali, que estão com você e que estão com você também no momento bom e no momento ruim. Focar no que importa, né? Exato. Não desviar a atenção. Porque no final, são essas pessoas que importam, gente. São essas pessoas que te assistem, que te adoram, que levantam você, que votam em você em premiação, sabe? São essas pessoas que estão ali com você de verdade, sabe? Tanto é que tudo que chega pra mim, tudo, todo recebido que eu... Porque chega lá em casa, os que amanhã não roubam, eu, todos eu divido. Porque todo mês sai assim, caixas. Então, a gente tem um recebido pra você. Opa! De quem diz Berenia? Ah, finalmente, né? A nossa linha. Do bode delas com quem diz Berenia. Finalmente. Não chegou. Tchau, tchau, tchau.